E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Sem mais surpresas, hein? A partir de 1º de abril, o preço aqui no Japão, já incluído com imposto, tem que estar na gôndola. Então acabou a surpresa. Os preços no Japão estão prestes a se tornarem muito mais simplificados, já que as etiquetas com preços para todos os produtos e serviços terão que incluir o imposto sobre consumo a partir de 1º de abril. Conforme relatado já, os varejistas e também os restaurantes deverão incluir um imposto sobre consumo em todos os seus preços listados. Para a maioria das compras do Japão, o imposto sobre consumo está atualmente definido em 10%. Porque aqui no Japão é o seguinte, determinados supermercados já tem esse sistema. Igual, por exemplo, o supermercado 24 horas trial, ou trial, dependendo da pronúncia de cada um. Ele já coloca o preço embutido, com já o imposto ali na gôndola bonitinho. Mas o restante do Japão, entre aspas, não faz isso. Então, tem o preço ali, aí tem um escrito embaixo assim, mais imposto. Então, a pessoa tinha que fazer o cálculo de cabeça ali na hora ali, para saber se o dinheirinho dela dava para comprar aquilo ali. E tem aquela pequena confusão, que tem determinados produtos que ainda estão 8% e determinados produtos, 10%. Então, nessa brincadeira toda, já viu, né? Mas continuando. No entanto, no caso de restaurantes e outras empresas que servem comida, o imposto sobre consumo para as compras, para viagem, é de 8%. Enquanto os clientes que comem no local pagam 10%. Tem isso aqui no Japão também, tá? Se você pega o moticário, no caso assim, o velho leva para casa, o delivery, você paga 8%, porque você não está consumindo no local. Mas se você consumir ali em qualquer restaurante que você for, consumir no local, você paga 10%. Tanto que eu achei até errado, tá? Mas de qualquer maneira, igual por exemplo, você vai num parque da Disney, ou num Universal Studios, tem barraquinhas ali. Então, você não vai comer na barraquinha. Você vai ter que pegar e sair para outro local para comer. Mas você ainda paga 10%. Por quê? Você está dentro do parque. Você está consumindo dentro do parque, tá? Então, fica o alerta. Devido às diferenças... Desculpa. Devido às diferentes taxas de impostos, os locais devem incluir um lembrete em algum lugar do menu que notifique os clientes sobre a diferença. É a mesma coisa, desculpa. No combine também, tá? Porque no combine, aqui no Japão, tem locais que você pode comer ali dentro. Se você comer ali dentro, é 10. Se você levar, é 8. A nova regra irá efetivamente proibir os varejistas de anunciar seus produtos a preços mais baixos antes dos impostos, ou exibir os preços finais em fontes pequenas ou ilegíveis. Realmente acontece. Dependendo da etiqueta, etiqueta assim, mais ou menos desse tamanho. O preço real troca desse tamanho assim, meu. Se você não chegar com a lupa ali, é complicado. Atualmente, muitas lojas simplesmente exibem o preço mais baixo e adicionando um dos três termos japoneses que significa mais impostos, não incluindo impostos ou preço base, o que pode ser confuso para clientes no cálculo de seus custos finais. Se você está se perguntando se o Daiso terá que começar a se autodenominar uma loja de 110 ienes, não se preocupe. Os nomes das lojas e eventos das vendas estão isentos das novas regras, até porque os 10% de reacoem dá 10 ienes. Então ficaria 110 ienes. Por isso que estão falando isso, né? Contanto que todos os produtos vendidos e expostos nas lojas mostrem claramente seu preço final, as lojas de reacoem no Japão estão seguras por enquanto. Então, já deu para vocês terem ideia. A partir de 1º de abril, acabou. Essa coisa de ter que ficar fazendo o cálculo de cabeça na hora de comprar por causa do imposto. Porque o imposto já está incluído ali. Tá certo? Aí a única coisa que você vai ter que fazer de cabeça é, igual no caso, você vai pegar vários produtos do mesmo valor. Aí você vai ter que fazer a somatória. Mas do contrário, o preço de gôndola ali é o valor unitário já com imposto. Tá certo? Então já fica tranquilão para fazer compras. Eu, por exemplo, eu sempre fazia a compra assim, já fazendo o cálculo de cabeça ali. Isso aqui vai dar tanto. Isso aqui vai dar tanto. Até porque, às vezes, está com o dinheirinho contado, não dá para extrapolar. Então, nesse jeito, ajudou demais. Então, já fica a dica. 1º de abril, preços reais de gôndola no Japão. Tá certo? Um abraço. Até o próximo vídeo. 1º de abril, preços reais de gôndola no Japão, 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 preços reais de gôndola no Japão